Olá meus amores, bom dia, boa tarde, como vocês estão? Estão todos bem? Que legal, o dia seu também está muito bem Quem sabe me dizer o dia de hoje? Hoje é quinta-feira, dia 18 de março E hoje é um dia diferente, sabe por quê? Porque hoje, nas nossas aulinhas travadas, todos os nossos alunos estão em casa assistindo as aulinhas Por conta do decreto do governador, que saiu na segunda-feira, dia 15 Por conta disso, ainda estamos na pandemia, certo? Então, para combatermos essa pandemia, o decreto foi de nós ficarmos em casa Durante 11 dias, certo meus amores? E durante todos esses dias, vocês assistiram a aulinhas gravadas Através da TV, através do celular, notebook, não importa, importa até vocês assistirem Então, deixa eu lembrar e falar para os alunos que estavam na escola presencialmente A Tia Sueli vai ser a professora das disciplinas de língua portuguesa Isso inclui sucesso e porta de papel Professoras de ciências, literatura infantil, produção de texto e cidadania e ética, tá bom? A Tia Ivone, que é a professora do primeiro ano do horário da tarde Ela vai ser a professora de vocês, tá bom? Das aulinhas online de matemática, geografia, história, oficina de negócios e arco Ok, meus amores? Eu vou entender, né? Quem já está em casa, assistindo as aulinhas desde o início, já sabe Que Tia Sueli ensina essas disciplinas e que Ivone ensina outras E tem a Tia Jassa, que é a professora de inglês, que vocês todos já conhecem, tá bom? E hoje, conforme o nosso horário, lembrando que Para os alunos presenciais, o horário continua Com aquele mesmo horário que a Sueli colocou, colou Na contracapa da agenda, aquele horário ali continua Para os alunos que estão em casa desde o início do ano com as aulinhas online O horário de vocês modificou pouco, tá certo? Então, com o passar do dia, vocês vão observando as aulinhas E o que foi que modificou, tá certo? Para iniciarmos mais uma aulinha de hoje Hoje é quinta-feira, teremos uma aulinha de língua portuguesa E na nossa aula, nós vamos usar o nosso livrinho de sucesso Então, já separa aí, juntamente com as redes, todo o material que vocês vão precisar Mas, Tia Sueli, gostaria que vocês também pegassem o livrinho de portas de papel Pois iremos fazer a nossa correção, tá certo? Ontem, na quarta-feira, dia 17 Tia Sueli deixou algumas atividades para vocês responderem em casa E nós vamos corrigir antes de iniciarmos um novo assunto, tá bom? Mas vamos fechar nossas aulinhas, juntarmos as nossas mãozinhas e agradecermos a Papai do Céu por mais um dia Vamos lá? Todo mundo fecha os olhinhos, junta as mãozinhas e ora com a Tia Sueli, certo? Papai do Céu, muito obrigado por mais um dia que o Senhor tem nos dado Abençoa a nossa família, a nossa escola E nos livra de todo o mal Continua conosco, amém Muito bem Olha só, nós vamos iniciar com a nossa correção Então, a gente vai precisar pegar agora o nosso livrinho Portas de papel, esse aqui, ó Vermelhinho E vamos abrir na página 9 Vão ser as páginas 9, 10, 11 e 12, tá certo? Não é para fazer atividade, é para corrigir Mas quem não fez essa atividade, aproveita a aulinha de hoje para atualizar, tá certo? Olha aqui Página 9 Tia Sueli explicou tudo, toda essa atividade que vocês precisariam fazer em casa, não foi isso? E aí, todo mundo fez bem direitinho, vamos lá Tia Sueli disse que aqui vocês precisariam desenhar um ovo, desenhar um ovo Aqui, nesse segundo quesito da página 9 Eu pedi para que vocês circulassem com lápis colorido As figuras, os nomes começam com a letrinha O E aí, quais dessas figuras começam com a letrinha O? Ovo começa com O? Sim, O de ovo Agulha começa com O? Agulha Não, agulha começa com a letrinha A Índio começa com O Índio começa com a letrinha I Olha o nome aí, que Tia Sueli já está pronunciando Índio Índio Óculos começa com a letrinha O? Sim, O de óculos E olho começa com a letrinha O? Também, O de olho Então, vocês precisariam circular o ovo, óculos e olho, tá bom? Fizeram aí? Vou colocar aqui no quadro Para a gente ligar, tá certo? Deixa eu ver aqui o quadro ao meio Vou escrever aqui Para ver se vocês ligaram direitinho Ligar as valgares iguais As maiúsculas para as minúsculas Vamos lá Vou ligar aqui para ver se vocês acertaram, tá certo? Aqui nós temos o A maiúsculo Onde está o outro A maiúsculo? Muito bem A diferença é que aquele lado ali A escrita é cursiva E esse lado lá que a gente está tocando A escrita é de imprensa Então, a gente vai ligar, ó O A maiúsculo para o A maiúsculo Vocês já fizeram ainda, não foi? Então, só corrigir Aqui nós temos o L minúsculo Olha onde está o outro M minúsculo A gente vai ligar Aqui nós temos o O minúsculo E o O minúsculo aqui embaixo É só ligar I maiúsculo para o I maiúsculo Liga também O maiúsculo para o O maiúsculo Que você encontra aqui em cima, tá vendo? Deixa eu tirar assim, ligar I minúsculo para o I minúsculo A minúsculo para o A maiúsculo Cadê o A minúsculo? Ah, não É A minúsculo para o A minúsculo Isso E o E maiúsculo para o E maiúsculo E aí, todo mundo acertou? São de parabéns Viu quem acertou? Na página 10 Deixa eu mostrar para vocês Página 10 Que é esse aqui Diz o seguinte Olha só Faça um quadradinho na vogal Faça um quadradinho na vogal Ó Que aparece no nome das delícias abaixo Então A gente tem aqui, ó Vou escrever aqui os nomes que aparecem Chocolate Quem gosta de chocolate? Que a sua ama chocolate Algodão doce Algodão doce Algodão doce E temos também sorvete Eu gosto de tudo isso aqui Eu não sou criança Mas que assim gosto Tenho certeza que vocês também No livrinho de vocês Vai estar marcada aqui, ó A letrinha O A primeira letrinha O Do nome chocolate E eu pedi para que vocês Encontrassem as outras letrinhas O E marcassem Vocês não encontraram Eu tenho outra letrinha O Aqui no chão chocolate No nome algodão Tenho a letrinha O Tenho outra também No nome doce Também tenho a letrinha O No nome sorvete Tenho uma letrinha O Vocês marcaram o quadrinho Bem direitinho Muito bem Aqui embaixo Diz o seguinte Ligue as figuras As vogais indicadas Veja o exemplo Então O exemplo é esse aqui, ó Nós temos o A Que ainda está Aqui temos as figuras Então está ligado O abacaxi e o avião Por quê? Porque o abacaxi e o avião Começa com a letrinha A Aqui nesse quadrinho, ó O que A letrinha que ainda está Que é a letrinha O Qual dessas imagens aqui Começa com O A palavrinha Ônibus começa com O Sim Então quem ligou o ônibus Para o O Acertou Osso começa com O Também Então quem ligou o osso Para o O Também acertou Ilha começa com O Não Ilha começa com a letrinha I O nome já está lá Falando No terceiro quadrinho Nós temos aqui a letrinha Que ainda está aqui Que é a letrinha I Certo? Temos aqui Igreja Igreja começa com a letrinha I Sim Então ó Ligar para a igreja Ioiô Também Ioiô Quem ligou acertou E elefante? Não Elefante começa com a letrinha I Então não era para ter ligado o elefante Embaixo eu pedi para que vocês copiassem várias vezes A letrinha O minúscula e a letrinha O maiúscula Fizeram? Ótimo Página 11 Pedi para que vocês desenhassem o quê? Um cacho de uvas Desenharam? Muito fácil Aqui no segundo eu pedi para que vocês circulassem as palavras começadas com U Nós temos aqui ó Aluno começa com U Não Urso começa com U? Sim Então vocês circularam Urubu começa com U? Sim Circularam também? Mesa começa com U? Não Novelo começa com U? Também não E eu pedi para que vocês desenhassem figuras cujos nomes começassem com a letrinha U e com a letrinha A Temos várias coisas começam com U Temos várias coisas começam com U O de uva, o de urubu, o de unha Estão lembrados? Desenharam? E a Tia Su? Existem também várias coisas que começam com A A de avião, a de abacaxi, a de anel, a de aliança Então ó Desenharam também? Aqui Nesse último quesito da página 11 Eu pedi para que vocês pintassem as figuras cujos nomes começassem com a letrinha U E aí? Pintaram escova? Não Muito bem Porque escova começa com E Uva começa com U? Sim Pintaram? Ótimo Pintaram urso? Ótimo Urso começa com U Pato Começa com U? Não Urubu começa com U? Sim Pintaram urubu? Muito bem Vamos à correção da página 12 Que é a última página Para ver se vocês acertaram Eu vou colocar aqui os quadrinhos, tá certo? Para a gente congir essa questão Para iniciarmos aí mais um novo acerto no nosso livrinho Sucesso Olha só Eu pedi, o livro pediu para que vocês escrevessem a primeira letra do nome de cada figura Aqui já tem um A Porque já está a resposta, não é isso? A de avião Urba começa com que letra mesmo? Fala aí para mim Isso, letrinha U O de U Escreveram? Igreja começa com a letrinha I Muito bem Olho começa com a letrinha Ótimo Todas as letras cursivas, tá certo? Estrela começa com a letrinha É É Muito bem Abacaxi começa com a letrinha A Abacaxi Urso começa com a letrinha U U O de urso Elefante começa com a letrinha É É de elefante E O que começa com a letrinha I Escreveram aí meus amores Bem direitinho Copiaram também ó A letrinha U Minúscula e maiúscula Pronto Então vocês arrasaram São de parabéns Deixa a tia Su Também falar que Teve a mamãe de Rafael Que entrou em contato com a tia Su A gente tem Três de Rafael na sala Mas Eu não estou lembrada sobre não Mas teve a mamãe de Rafael Que entrou em contato comigo No aplicativo E disse que Rafael Tá gostando muito das alinhagens Muito bem Rafael O Tia Su também está amando ser a professora De vocês Tá Ser a sua professora Tá bom meus amores E agora Vocês vão pegar Sabe o que? O livro de vocês Sucesso Enquanto eu apago aqui o quadro Pega aí o livrinho Eu vou dizer a página que é pra abrir Deixa eu apagar aqui o quadro Vamos lá Vocês vão abrir agora O livrinho Sucesso Na página 45 Deixa eu mostrar Olha qual é a página Página 45 Abra aí 4 e 5 Procura aí Tá bom? Hoje a gente vai trabalhar Palavrinhas com C E com C Pois é Vocês lembram Que a gente trabalhou A famininha da letrinha C de casa Quem lembra? Então eu acho que todos são jantos Nós trabalhamos Foi a famininha do C de casa E A gente viu que Na famininha do C de casa Não existe uma famininha completa Como a famininha do B de bola Vamos já lembrar a famininha do B de bola? Vou escrever aqui, tá? Como é a famininha do B de bola? B Vão falando aí pra mim? B B E essa você vai escutar, tá? B B B B B B B Essa é a famininha do B de bola Tem isso aqui Uma famininha acompanha Na famininha da letrinha C de casa É um pouco diferente Por quê? Porque existem duas sílabas Que elas não fazem parte dessa famininha do C de casa São chamadas de sílabas intrusas Quais são elas, Tia Su? Vamos lá Vamos para a famininha do C de casa Com o mesmo C com A C Olha só Se Essas sílabas não fossem intrusas Ela Uma delas Ou melhor, as duas iriam vir agora Sendo que essas duas são intrusas Que seria o C com E E o C com I Por que Tia Su são intrusas? Porque elas Não tem o mesmo som A mesma pronúncia Da famininha do C de casa Então Se elas não tem A gente vai E pular Mas a gente não escreve Nem o C Nem o C E a gente vai A gente vai lá para o C com O Que a gente lê Có Depois C com U Que a gente lê Cu E depois o C com O Que a gente lê Cão Então a famininha do C de casa É a seguinte Cá Fala aí, Cotinha Cá Có Cu Cão Vamos chorar novamente Tia Su Quer ouvir você Chora bem alto Novamente Cá Có Cu Cão Muito bem Essa é a famininha do C de casa Hoje nós vamos trabalhar A famininha do C de cenoura É diferente do C de casa Por que? O nome casa É assim ó Casa começa com C E tem esse som de tá É diferente do nome cenoura Deixa eu ver esse estando aí Cenoura Começa com C também Tá certo? O que tem de igual é porque começa com C Porém ó O som é diferente C com é C Não é quer Pra ter esse som de quer A gente já usa outras letrinhas Que a gente não vai falar agora Pra não atrapalhar Tá certo? A gente vai estudar esse som Um pouquinho mais da frente Mas hoje a gente vai trabalhar A famininha do C de cenoura E nessa famininha A gente só vai ter duas sílabas Quais são aqui Essa U? Vou estudar aqui ó C com é E C com i Como é que a gente lê? C C C Só são essas duas Que fazem parte da famininha do C de cenoura C e C Vocês estão observando que é diferente O som da famininha do C de casa Bora falar novamente a famininha do C de casa C C C com o cão Agora vamos falar a famininha do C de cenoura C e C Só são essas duas Por isso que elas não pertencem ó A famininha do C de casa Elas são intrusas Agora sim elas têm suas próprias famílias A famininha do C de cenoura Tá bom meus amores? Então se eu quero escrever C Eu escrevo C com E Ou se eu quero escrever C Eu escrevo C com I Ok? E agora A tia sua vai escrever aqui algumas palavrinhas Tá certo? Com essas sílabas aí C e C A gente vai tentar ler Ok? Quem souber ler ó Já pode lendo falando Quem não souber A tia sua vai ler bem devagar Pra vocês também acompanharem Ok? Deixa eu só apagar aqui pra gente ler Vou escrever aqui algumas palavrinhas Pra gente ler Eu acho que eu vou escrever com letras de imprensa minúscula E são as letrinhas que a gente encontra Que nós encontramos em livros Revistas Jornais 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 Bora lá Nós temos aqui ó Algumas palavrinhas Certo? Olha só Aqui nós temos algumas palavrinhas Quem souber já ler rapidinho Vai ler Mas quem não souber Vai acompanhar o dia sua E vai ler junto comigo Tá bom? Nessa primeira palavrinha Qual é a palavrinha que a gente tem? Olha só Vou marcar aqui pra gente ler Qual é a palavrinha que a gente tem? Qual é a primeira círula, crianças? Cé Muito bem Aqui eu tenho o deditado com o Du L com A Lá Agora a gente vai ler juntando, tá bom? Cé Dula Cé Dula Vamos ler agora a segunda palavrinha Deixa eu dividir aqui pra gente ler Aqui a gente lê Té Tem como é? Té Si Dó Té Si Dó Muito bem Vocês conseguiram ler também? Quem não conseguiu, não fica triste Preste atenção pra aprender Aqui a gente tem ó Outra palavrinha Que palavrinha é essa? Bá Si A Como fica? Bá Si A Muito bem Vamos ler agora a próxima palavrinha Vamos lá, né, tia? Que sílaba é essa que nós estamos trabalhando? Si E aqui? Dá De Junto agora Si Dá De Ótimo Agora vamos para mais uma palavrinha Olha aqui R com E Ré Si Olha o que a gente tá trabalhando Ré Si Bó Ré Si Bó E agora vamos para a nossa última palavrinha Pra gente iniciar nossas atividades Aqui eu tenho a sílaba Céia Aqui a sílaba Gó Junto agora Cé Gó Cé Gó Muito bem E agora vocês vão abrir O livrinho Na página 47 Deixa eu mostrar 47 Olha aqui 4 e 7 Acho aí E vocês já vão escrever aqui em cima O nome, classe e a data de hoje Deixa É só apagar aqui o quadro Pra gente começar a responder Vamos lá Deixa eu dividir aqui o quadro Vocês vão escrever Ó O nome, classe e a data de hoje 18 De março de 2021 Escreve aí em cima Com a letra bem bonita Tá? Quando vocês estão escrevendo Eu vou fazendo aqui O primeiro quesito O primeiro quesito E eu sou só Apagar aqui O primeiro quesito Eu coloco E aí, amores Já escreveu o nome, classe e a data de hoje Estou escrevendo aqui O que está no quadro O que está no livro Melhor dizendo Pra que assim Eu vou ajudar vocês, tá? A resposta da atividade Vou ajudar a ter uma atividade De classe Vamos lá Olha só Nesse primeiro quesito Nós temos aqui Forme Palavras Muito fácil Forme Palavras Então, olha Nós vamos juntar As sílabas E formar as palavrinhas Tá? Primeiro Aqui nós temos a sílaba E destaca A sílaba C Então, a gente vai começar com o C Depois vamos juntar com a próxima sílaba E formar a palavrinha Nós vamos escrever com letra cursiva Pra gente treinar Ok? Então, ó Primeiro a sílaba C Eu vou escrever aqui Depois a sílaba B Que palavrinha a gente formou Vamos ler Cervo Vamos fazer o seguinte Vocês observam o dia seu responder Tá certo? Presta só atenção Aí depois eu vou Vou pedir para vocês Darem uma pausa no vídeo Aí vocês copiam tudo com calma Ok? O bom é que vocês prestem atenção E a gente aproveita e já lê As palavrinhas Aqui na primeira sílaba A gente tem a sílaba C E aqui nós temos a sílaba L Juntando Que palavrinha a gente formou? Cé, Lá Vamos para a terceira palavrinha A sílaba C Primeiro Depois a sílaba Ná Formamos que palavrinha? Cê, Ná Ok? Vamos agora, ó Escrever isso aqui do lado Tá bom? Onde a sílaba ainda está Que é a sílaba C Certo? Então a gente vai começar por ela Cê, E agora a gente vai escrever Essas duas sílabas Dá, Dê Formamos que palavrinha? Vamos ler? Cê, Dá, Dê Agora a próxima palavrinha Começando pelo Cê Cê, Dê, Má Que palavrinha a gente formou? Vamos ler? Cê, Dê, Má Cê, Dê, Má E agora vamos para a terceira palavrinha Começando pelo Cê Depois o Lá Cê, Dê, 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 Má Que palavrinha agora a gente vai formar? Vamos ler? Cê, Dê, Dê, Má Cê, Dê, Má Cê, Dê, Má E agora a gente vai responder essa aqui Tem uma luz que está batendo no quadro Mas se a gente olhar direitinho dá pra ver Tá bom? Aqui é diferente É um pouquinho diferente A sílaba ainda está pelo Cê Porém, esse Cê Ele vai estar no meio da palavra Então a gente vai começar Pela sílaba que está Aqui nesse pontinho, tá? Na primeira palavrinha Vamos começar pela sílaba Lá Depois do Lá Vamos para o Cê Depois para o Nó E formamos já uma palavrinha Que palavrinha é essa? Vamos ler com a Tia Lá, Cí, Nó Vamos chamar agora a segunda palavrinha desse aqui, tá? A primeira sílaba vai ser o Bá Depois o Cí E depois a letrinha A Formando que palavrinha? Bá, Cí, Nó E por último Vamos chamar aqui, ó A primeira sílaba Vá A segunda Si E a terceira sílaba Na Vamos ler agora como ficou Vacina Eita, olha o nome que saiu A gente só fala da vacina Que a gente quer tanto, né? Vai sonhar Então, ó Tia Su Agora vai dar um Vou pedir Melhor dizendo A vocês Que dê uma pausa no vídeo Para responder Toda a primeira questão Tá certo? Bem direitinho Com a letra bem bonita Capricho aí Ok? Vamos lá? E aí? Já tiraram da pausa? Agora a gente vai responder A segunda questão Que é essa aqui, ó Ok? Vou colocar aqui Já que vocês já estiver vendo Eu vou apagar Certo? Vou apagar Para a gente ir com o montinho, ó Deixa eu colocar aqui um pacinho Vou colocar aqui Os quadrinhos Para a gente responder E aí? Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Aqui nós temos uns quadrinhos e a questão diz o seguinte. Preencha os quadrinhos com as letras que formam o nome das figuras. A gente vai responder essa questão, tá certo? Usando letrinhas de imprensa. A gente pode se misturar porque a gente está trabalhando mesmo com o primeiro ano, né? Anos de alfabetização. Então, é normal a gente misturar. Às vezes faz compulsivo, às vezes faz com letrinhas de imprensa, ok? Então, vamos lá. Quem sabe me dizer o nome desse animal que está aqui em cima? Quem disse que é uma cegonha? Acertou. Eita, tinha nem pensado esse nome, mas é uma cegonha, tá? Então, vamos escrever a palavrinha cegonha aqui? Cegonha começa com C ou com C? Com C. Olha o nome aí. Cegonha. Então, a gente vai escrever aqui. C. C. É. G. G. Nha. Ó. Nha. 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 A gente vai estudar sobre essa famininha aí. Mas, lá na frente. Então, escreve aí a palavrinha cegonha. Escreveram? Muito bem. Depois da cegonha, nós temos a imagem de uma cenoura. Cenoura. Vamos escrever o nome cenoura. Vamos lá? Cenoura. Começa com C ou com C? Com C. Então, a gente vai escrever aqui. C. N. N. U. R. 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 C. 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 Nós temos, abaixo da cenoura, outro animal. Alguém sabe me dizer o nome desse animal? Olha só. Esse animal é uma cigarra. A palavra cigarra começa com C ou com C? Com C. Muito bem. Então, a gente vai escrever aqui. Se, C, C e, G, G, O, A. R, R. Dois R's R's A. C. C. G, A, R. Escrevam aí também. E por último, nós temos a imagem de um Sassi, Sassi Pereirei Quem conhece esse personagem do folclore? Bem conhecido, não é? Então, na palavrinha Sassi, eu tenho também a sílaba Sé ou Si? Sassi, a sílaba Si Então, a gente vai escrever aqui o nome Sassi S-A-C-I-Sassi Escrevam aí também Enquanto vocês escrevem, terminam Eu já vou colocando a outra questão para a gente responder Vou escrever aqui do ladinho, enquanto vocês terminam Essa é a terceira questão E aí, meus amores Já terminaram E aí, meus amores E aí, meus amores Estou extravendo aqui para a gente responder, certo? É bom que eu estou dando tempo para vocês terminarem a cabeça Pronto Pronto, vamos lá Vamos responder agora Coloquem aí, por favor, na página 48 Essa página aqui, ó 48 Escrevam aqui em cima O nome classe, por favor E a data de hoje Enquanto vocês escrevem, eu vou apagar já Esse aqui embaixo Capricha na letrinha com letra cursiva de preferência, certo? Pronto Já escreveram? Vamos lá Na página 48, que é essa aqui Diz o seguinte Completam os espaços abaixo Com C ou C Então, Tia, se eu colocou apenas os tracinhos, tá? Que é para vocês completarem Na letrinha A, diz assim O amor Então, amor não Não vai eu, o amor A gente sabe O morcego Essa palavrinha morcego É com C ou com C no meio? Morcego ou morcigo? Morcego Então, ó Escreve aí Comprar na letrinha A ou C C com E Tá bom? Na letrinha B, diz o seguinte O coelho gosta de comer cenoura A palavrinha cenoura Começa com C ou com C? Com C Muito bem Escreve aí C também Para completar a palavrinha A frase da letrinha B Na letrinha C Eu estou falando dessa questão aqui de cima Na letrinha C, diz assim O saci, perere, é muito treloso Essa palavrinha saci É a sílaba C ou C Que completa a palavrinha saci? A sílaba C Muito bem Muito fácil, não é? Vamos agora para a quarta questão que é disso Junte a sílaba de acordo com símbolos e formem palavras Que são três de símbolos aqui E as sílabas E a gente vai formar palavrinhas Tá bom, amores? A gente tem aqui dois quadrados com a sílaba C Temos um coração com a sílaba C Temos um avião com a sílaba T Temos um ralho com a sílaba N Eu acho que é um ralho, não é isso aqui? Temos aqui, tipo, um balão de fala com a sílaba O Temos, tipo, eu esqueci o nome, não é um retângulo É outra forma geométrica que está em pézinha com a sílaba C E temos umas setas com a sílaba M E agora a gente vai formar as palavrinhas Vamos lá O coração é a sílaba C Então a gente vai escrever, ó, com a letra C Sim, o aviãozinho é a sílaba T Então eu vou escrever aqui, T Que palavrinha a gente formou? Vamos ler? Sim, T Olha que legal Vamos agora formar a segunda palavrinha Os quadradinhos, ó Eu tenho a sílaba C C E esse balão aqui que apresenta como se fosse a fala Eu tenho a sílaba C Que palavrinha a gente formou? Vamos ler? C C Fácil também Aqui embaixo eu tenho esse símbolo aqui, pezinho Parece um retângulo pé, mas não é A sílaba C Temos aqui esse ralho com a sílaba N E temos aqui as cerdinhas com a sílaba N Vamos ver que palavrinhas escombrou Olha aqui, vamos ler? Cinema Cinema, muito fácil E agora, meus amores, a gente vai responder aqui embaixo Onde a gente tem um tracinho, tá? Eu vou colocar esse tracinho aqui É essa parte aqui, ó Que diz assim O que é, o que é? Olha só, as diviação Presta atenção O que é, o que é? Redondinho Redondão Muito molhadinho Debaixo do chão E esse tá difícil De novo O que é, o que é? Ele é redondinho Pode ser redondinho Pode ser redondão Muito molhadinho E é debaixo do chão Hum, tá difícil Mas Tia Silva vai ajudar vocês É um poço Pois é, é um poço onde tem muita água Pode ser pequeno, grande E está sempre debaixo do chão Então a gente vai escrever aqui, ó A palavrinha poço Escrevam aí, por favor Bem fácil, né? Pra escrever nesse tracinho aqui, tá certo? Embaixo da adivinhação E agora Tia Silva vai explicar pra vocês A atividade de casa Pra gente fazer a nossa agendinha A atividade de casa vai ser a página 46 Coloca aí E já escreve aqui em cima O nome casa 46 O nome casa E a data de hoje 18 de março de 2021 Ok? Escreve aí, por favor Pronto? Enquanto vocês escrevem Eu já vou botar aqui uma água Pra hidratar a garanta Pronto, amores? Já escreveram? Deixa eu até a sua explicar logo Pra vocês responderem a página 45 Vocês vão precisar fazer a leitura Com a ajuda da mamãe, papai De um adulto aí Da página 45, tá? Pra responder a página 46 Temos aqui um textinho Temos aqui um textinho Que tem como título Vitamina dos super-heróis Ok? É uma receita Já tô dizendo a resposta Não vou falar mais nada Vocês vão ler aí Junto com mamãe, papai Na próxima linha de português Que será segunda-feira que vem Eu vou fazer essa correção Então vamos lá Aí Tia Sufa Faz essa leitura também No primeiro quesito Da página 46 Diz o seguinte O texto que for lido É o quê? Olha só Esse texto que vocês Vão ler com mamãe, papai Aí É uma receita É uma reportagem Ou é uma entrevista Então de acordo com o que for Marca um X Segundo Copie os ingredientes Da receita Já tá falando aí Então ó Vocês vão ter que achar No textinho os ingredientes E vão escrever Dentro dos quadrinhos Tá certo? Terceiro Circule no texto A palavra escrita com C Depois copias Vocês vão ter que procurar Na página 45 Qual é a palavrinha Que é escrita com C Que tem C na palavra Circula a palavrinha E depois escreve a palavrinha Circulada aqui ó Na linha No quarto quesito Aqui embaixo Vocês vão Circular no caça-palavras As palavras em destaque Então Vocês vão ter que encontrar Essas palavrinhas Que estão em destaque Ó Cenoura Banana Sopa Laranja E vitamina Vão encontrar E vão circular Tá certo? E por último Aqui embaixo Vocês vão escolher Duas palavrinhas No caça-palavras E vão formar Uma frase Vocês vão ter que Pegar duas palavrinhas Aqui ó Que vocês encontraram E com a ajuda De um adulto Vai formar Uma frase Que é uma frase Pia Silvio Por exemplo Eu tenho aqui Esta caneta Na minha mão Tá? Eu quero formar Uma frase Com o nome Caneta Que é o objeto Que eu tenho Na minha mão Então eu posso Formar assim ó A caneta É azul A caneta É minha A caneta É nova Então olha só Eu já consegui Com a palavrinha Caneta Formar três frases Então é isso aí Formar E vocês vão precisar Formar apenas Uma frase Tá bom? E agora Chegou aquele momento De fechar o livrinho Vocês só vão responder Essa atividade Quando terminar Esse vídeo Ok? E agora Pega aí A agendinha De vocês Enquanto vocês Perna Eu vou Apagando aqui O quadro Pra gente Fazer a agendinha Pronto? Olha só Vamos começar Se essa aulinha For a primeira Aulinha de hoje Que vocês estão assistindo Nós vamos começar A agendinha quadrada Se não for a primeira Aulinha Se já fizeram a data Em outra aula assistida Então Vão apenas escrever Tá bom? Hoje é 18 De março De 2021 E a agenda Vai ser Português Sucesso Óbvio deles Sucesso Página 46 E leitura Página 45 Pronto Essa vai ser A agendinha De vocês De hoje Antes de vocês Dar uma pausa Pra copiar A agenda Deixa eu explicar Que leitura É essa Da página 45 Ainda com Livro Sucesso Tá bom? Geralmente Quando eu Vê se marcar Leitura Eu vou marcar Com o livro Que a gente vai Trabalhar Na linha Então A leitura É essa aqui Ó Que está aqui Embaixo Quando vocês Terminarem De responder A atividade Vocês Juntou aí Com o adulto Com a mamãe Papai Vão ó Ler Essas palavrinhas Aqui pra mim Quem quiser Se a mamãe Estou ouvindo Tia Su Papai Tia Tia O que tiver aí Quiser filmar Fazer um vídeo De 15 segundos 30 segundos Das crianças Lendo Tá? Pode mandar Pra tia Se no aplicativo Eu vou Anar receber Tá bom Meus amores? Entenderam, né? Então vamos lá Chegou aquele momento De dar uma pausa No vídeo Pra escrever A gente Pode aí Dar uma pausa Pronto? Pronto? Terminaram aí Vocês já tiraram Da pausa Porque Já concluíram Já fizeram A agendinha Pode fechar Tia Su Não está aí Não está aí Para assinar Na parte Do professor Porém A mamãe Ou quem Ajudar vocês Na atividade Pode Assinar Na parte Do responsável Tá bom Meus amores? Quem quiser Mandar foto Pra tia Su Da atividade Respondida Pode mandar também Ok? Olha só Chegamos É No fim Mais uma alminha Mas amanhã É sexta-feira Dia 19 de março E estaremos de volta Com uma alminha de épica Tá certo? Beijos pra vocês Tchauzinha E até amanhã Se Deus quiser Tchau